Descubra os segredos da nutrição e exercício durante e após a gravidez. Este poderoso guia irá fornecer-lhe com os ingredientes vitais que você precisa para resultados rápidos e eficazes. Não são mitos ou um produto chamado milagre. Esta é a verdade. Agarrando a este app guia e incorporá-lo em sua vida, você será bem no seu caminho para fornecer os melhores nutrientes para o bebê crescer dentro, bem como preparar o seu corpo para a monumental tarefa de dar à luz. Para cobri-lo fora saiba exatamente como a derramar a gordura após a gravidez também. Você pode fazer promessas de saúde para si mesmo, dia e noite, mas na verdade segui-lo é a parte mais difícil. Neste guia você vai descobrir o que funciona. Com tudo sobre gravidez, você pode obter pré-concepção. O que você precisa saber, nutrição e os melhores alimentos para comer durante a gravidez, devem ter suplementos antes e durante a gravidez, comendo plano para todos os três trimestres da gravidez, bebê chegou. E aí? E agora? Chutar iniciando sua rotina de exercícios de gravidez poste para explodir a gordura, milhares de artigos da gravidez, te dizendo o que esperar de gravidez, conteúdo livre e abrangente, gravidez vídeos e muito, muito mais. Para obter a sua cópia, clique abaixo.